O que é isso? Calou! Calou! Tudo bem? Rapaz! Eu quero te conhecer. Alô, você aqui é bravo? Camisa 10. Você aqui foi melhor que nós tivemos nesse mundo. Esqueça tudo. Sui, você é bom. Eu quero te conhecer, tá bom? Eu quero te conhecer. Você aqui é bravo? Camisa 10. Você aqui foi melhor que nós tivemos nesse mundo. Esqueça tudo. Sui, você é bom. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Você é muito bom. Eu digo um jejum. Ok. Eu quero te conhecer.